O Direito à Literatura está de volta para debater o tema fascismo. Na década de 40, Orwell já chamava atenção para a falta de critérios para se empregar a palavra fascismo. O Renato Giannini Ribeiro, filósofo, estudioso de Hobbes, todos conhecem, diz que há quatro características fundamentais. O ódio a um outro, cujos traços são construídos para torná-lo detestável. O anti-intelectualismo, o preconceito intensificado e a capacidade de mobilizar massas na sua pregação do ódio. Você acrescenta, põe o tal, Gunther? Eu acho que ele procurou uma definição enxuta que coubesse em alguma rede social na contemporaneidade. É claro que o fascismo... A rede também é para explicar isso de forma resumida. É, de forma resumida, porque, na verdade, é um tipo de plataforma que demanda também um discurso enxuto. Então, eu acho que ele enxugou a coisa. Agora, é muito interessante. Aí tem várias questões. Primeiro, eu acho que você mencionou antes essa frase do Orwell. Eu acho que ele pronuncia essa frase logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele justamente está incomodado com o fato de que tudo tinha virado fascismo. Então, ele disse, olha, é um conceito muito vago, porque na Inglaterra um simples valentão pode ser chamado de fascista e todo mundo vai reconhecer o termo como legítimo. Então, ao mesmo tempo, você tem, quer dizer, no outro lado, o Norberto Bobbio, no seu clássico dicionário de política, onde ele circunscreve efetivamente o fascismo historicamente. Historicamente. É um conceito que se aplica ao que aconteceu na Itália e, quando muito, há aquelas manifestações, quer dizer, que também se criaram na Hungria, enfim, naqueles outros países no entorno ali. Agora, existem algumas características comuns, quer dizer, desse tipo de regime, quer dizer, que acontecem e que podem ser divisadas. É claro que há diferenças também. Uma coisa é o fascismo na Itália, outra coisa é o nazismo na Alemanha. Agora, de um modo geral, é importante que se leve em consideração que aquilo que nós entendemos por movimentos fascistas e por regimes fascistas, eles normalmente chegam ao poder pela via democrática, pelo voto. Só há uma única exceção, que é a Espanha. Então, na Espanha, realmente foi um golpe, foi uma revolução, etc. Em todos os outros países onde nós podemos identificar a existência do fascismo, ele chegou ao poder pelo voto. Nós tivemos também fascismo no Brasil, mas ele foi desmobilizado por um golpe de Estado, um golpe dado pelo Getúlio Vargas. Agora, esse fascismo vai criando características próprias, dependendo do lugar onde ele se manifestasse. Ele ganha vida própria. O José Rodrigo está se coçando, porque ele está escrevendo bastante sobre isso, que é essa questão da vagueza do conceito também, né, José Rodrigo? É, acho que tem que ter um cuidado, porque os historiadores estão pesquisando muito sobre isso. Você tem agora também toda uma sociografia que está surgindo sobre o Leste Europeu. A Federal Fluminense é um centro muito importante disso. Eles publicam bastante sobre isso, né, mas eu penso esse problema mais do ponto de vista da filosofia política. Claro que você tem que estar sempre dialogando com os historiadores, porque senão você fala bobagem. E aí, como é que isso se reflete na construção, assim, de um certo modelo de Estado ou de um certo modelo de regulação? Essa é a minha preocupação. E me parece que tem algo que a gente pode dizer sobre isso, que é um jeito de se organizar o Estado que justamente procura combater o conflito social, né? Não aceita o conflito social como algo natural, como algo normal, né? Tem uma certa nostalgia de um mundo em que tudo fizesse sentido, em que as coisas estivessem todas organizadas, houvesse uma hierarquia que pudesse orientar as pessoas, né? E, claro, a gente pode ter isso na religião. As pessoas podem ter uma religião que dê esse tipo de sentido, as pessoas podem criar grupos que dêem esse tipo de sentido. Mas o problema, me parece, é quando esse desejo se transfere para o aparelho estatal e começa a ser imposto para toda a sociedade. Então, é uma hierarquia imposta a todos, uma forma de viver imposta a todos e uma negação do conflito, que é justamente o que é natural numa democracia. Você tem várias religiões, vários grupos, várias manifestações de gênero, enfim, várias posições políticas. E dentro disso, Anderson, pegando carona, desses conceitos, não sei se você concorda ou não, e depois também ingressar na discussão dessa polêmica que deu no Brasil, que tem a ver, obviamente, com isso que eu perguntei antes, que é nazismo, fascismo, é de esquerda, de direita. É que essas experiências, elas precisam ser lidas. Isso é uma dificuldade que o brasileiro tem, uma dificuldade com história muito grande. O professor certamente sabe muito melhor que eu, mas são experiências muito características. O fascismo, eu tenho dificuldade, por exemplo, o italiano, de associar com ele uma medida, uma característica anti-intelectualidade, de que ele seja contra a intelectualidade. Porque uma das primeiras coisas que o Vitório Gentili fez, e o Vitório Gentili é um dos grandes filósofos da época, é muito qualificado, apesar de ter ideias torpes, foi tentar trazer toda a intelectualidade para dentro do sistema. E não foi difícil politicamente, porque a Itália veio oprimida. Era uma situação difícil econômica, uma situação política. E aí, todos... As situações de crise ajudam também nisso. É um caldo que se... Ajudam muito. Fundamental, né? Fundamental. Há um contexto no qual, aquilo que a gente mais ou menos... Política desgastada. Um contexto que permite que o que isso aflore. Política desgastada. As instituições desgastadas, sob ataque, crise econômica, há um esgarçamento do tecido social e da organização econômica. Porque isso não surge nunca na democracia plena e com economia estável. Não, isso não surge. Não surge, né? É quase impossível. Vai ter um outro movimento, mas aí é uma questão cultural. Agora, o que vai caracterizar muito o fascismo na Itália é essa oposição ao externo. É trazer um sentimento que caracterizou o nazismo. Recuperar o voo, o espírito do povo, é trazer aquilo que é o mais abstrato. Por isso que a outra característica é o simbolismo abstrato. Tem que ter uma pauta muito abstrata e um simbolismo do nós contra o resto. Quando o inimigo é externo, fica muito mais fácil. E essas experiências que a gente vê na pós-segunda guerra mundial, elas geralmente são internas. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de empregar essa expressão. Geralmente são pretensões totalitárias de eliminação de partidos, de eliminação de oposições, de demonização de partidos, de formas de vida, de formas políticas. Mas não há formação tão claramente de um todo único que caracteriza o fascismo. A simbologia ajuda muito isso. A gente foi pesquisar, o próprio texto do Pratolino descreve muito como essa simbologia caracteriza o fascismo. Tem um elemento que eu acho interessante ressaltar, que eu acho que esse espírito de buscar um sentido, de buscar uma organização social e uma coesão no grupo, acho que está em nós. Tem um livro do Norbert Elias que se chama Os Estabelecidos e Os Outsiders, que ele faz um estudo sobre um bairro operário, e aí ele estuda operários brancos todos, enfim, na Inglaterra, que moravam no bairro, eram mais antigos, moradores mais antigos e moradores mais novos. E ele mostra todas as distinções, todas as discriminações que eram feitas entre moradores antigos e moradores novos. Não eram pessoas de cores diferentes, não eram pessoas de classe social. A mesma classe social, a mesma cor, a mesma experiência, só que uns moravam há mais tempo e outros moravam há menos tempo. Então, isso está no tecido social. É por isso que eu acho que quando isso se torna uma política de Estado, e você tem autoridades chancelando essa forma de se comportar a partir de uma pauta, que nega o conflito, que procura... Você tem um Estado com os fumaças fascistas e a desenhar isso. A desenhar isso como uma forma de vida que vai se estruturando, deixa de ser um fenômeno que a gente vai combatendo com a democracia, com o debate. As pessoas saem das suas casas, né? Elas vão estudar na universidade, elas vão estudar em outros lugares, elas vão tendo a vivência da diversidade. Quando isso é cortado, aí esse espírito grupal talvez... A demonização do outro é uma característica essencial do discurso político. Peguemos, por exemplo, a oração fúnebre do Pericles. Acho que morreu em 420 e poucos antes de Cristo. A oração fúnebre dele já fala dos atenienses como sendo, digamos assim, um agrupamento muitíssimo superior aos espartanos, que são os outros. Quer dizer, então, ali é uma confusão entre modelo político e etnia, enfim, e localização geográfica. Da mesma forma, os gregos se posicionavam como povo civilizado em oposição, em contraste aos bárbaros, que, portanto, poderiam ser escravizados e massacrados. Então, assim, isso é próprio do discurso político e os políticos exploram essa dimensão do outro e isso é feito historicamente. O que é interessante, por exemplo, e isso o Peter Gay explica muito bem neste livro, é uma característica do século XIX específica, que é a racionalização da demonização do discurso do outro. Isso é uma característica que o século XIX imprime. Então, todo o discurso, sei lá, por exemplo, do César Lombroso, é uma tentativa de cientificizar essa demonização do outro. Você coloca uma autoridade chancelando. Exatamente. A questão do evolucionismo social, do darwinismo social. Sempre tem a busca do científico. Isso é uma característica do século XIX. E é isto que vai potencializar esse ódio ao outro no âmbito dos discursos fascistas que se implantam no século XX. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que se recorre a um princípio de uma tentativa de cientificização, são platitudes, são simplificações da realidade. Nesse sentido, eu acho que há o anti-intelectualismo. Porque, se alguém aparece dizendo, olha, a coisa não é bem assim, você é esquerdopata. Então, quer dizer, tudo que você diz, olha, quem sabe a gente para para pensar um pouco melhor a questão, esquerdopata. Isto já é uma manifestação ou o contrário. Parece assim, então, que há lugares, o Brasil é um deles, assim, sem aprofundar muito isso, mas há lugares que é quase impossível você ser um liberal. É, porque o Brasil está se tornando assim. É impossível você ser liberal, porque ou ele é jogado para a extrema-direita, ou ele é jogado para o braço da esquerda. Porque o cara vai dizer, eu sou um liberal de esquerda. É, exatamente. E o liberalismo pressupõe o conflito. O liberalismo pressupõe o conflito e o principal... E o Brasil, então, tem poucos liberais. Eu acho que... É, eu acho que a gente tem que pensar. Então, e não adianta... Mas isso não é uma questão só de consciência, né? A gente precisa criar estruturas que permitam que as pessoas façam a experiência da diversidade, tem a experiência do conflito, né? Tem que ter conflito na sala de aula, tem que ter conflito... A pessoa tem que sair de casa para estudar, para ir para outro lugar. Você tem que ter uma sociedade que também eduque as pessoas... E que aguente essa questão. Para não viverem de forma grupal, né? Isso. É, você tem que evitar certezas, né? Porque as certezas são impossíveis. A verdade é essa no mundo de hoje. Então, você constrói uma determinada convicção com base em múltiplas versões. Então, quanto mais versões você puder acessar a respeito de um determinado assunto, melhor. Então... O Chomsky disse que já ninguém acredita em fatos. É... Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Aí você mostra uma fotografia tirada do satélite e o cara disse... Montagem. Montagem. Essas coisas são incríveis. O Direito à Literatura vai para um intervalo, né? E já voltaremos para continuar a discussão sobre fascismo no próximo bloco. Vamos falar mais sobre questões ligadas à literatura, à ciência política e ao direito. O que o direito tem a ver com isso? Nós já voltamos. Música